Vamos resolver agora a questão 36 do Enseja de 2020. Os moradores de uma cidade terão uma nova opção sustentável para se deslocar, os patinetes elétricos compartilhados. A empresa que está implantando o serviço fixou em R$ 4 o preço para desbloquear e utilizar o equipamento por até 10 minutos. Para cada minuto adicional será cobrado um valor de R$ 0,50. Qual gráfico representa a relação entre o valor total a ser pago por um usuário do patinete em função do tempo de utilização? Então, o que o exercício quer saber, pessoal? Nós temos aqui um exercício, claramente, de funções de primeiro grau e função constante. O que a gente sabe? Nós sabemos que até 10 minutos, então, no caso, até 10 minutos, eles vão cobrar um valor fixo de R$ 4. Então, até 10 minutos, nós vamos ter um valor fixo de R$ 4. O que a gente sabe? A gente sabe que mais de 10 minutos, então, mais de 10 minutos, nós vamos ter um valor a mais do que? De R$ 0,50, certo? Então, o que vai acontecer? Lá no estudo das funções de primeiro grau, a gente sabe que quando a gente tem um valor fixo até um determinado valor, o que isso vai acontecer? Isso vai representar graficamente o quê? Uma função constante. Então, aqui, até chegar no décimo minuto, a gente vai ter um valor fixo de R$ 4. A partir disso, o que vai acontecer? A partir disso, nós vamos ter uma reta inclinada, certo? Pelo simples fato que nós estaremos cobrando R$ 0,50 por metro, certo? Isso aqui é uma cobrança por metro. Portanto, nós vamos ter uma reta inclinada. Então, se a gente identificar, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um gráfico constante até o 10, certo? Então, a gente vai ter um gráfico constante até o 10. E a partir do 10, nós vamos ter R$ 4,00 mais R$ 0,50 por metro. Então, a gente vai ter esse comportamento aqui. Se a gente observar, a C a gente já pode descartar, porque a C não tem constante. A D a gente pode descartar, porque quando chega no 10, a D vem aqui para baixo. Isso está errado. Aqui ele considera, por exemplo, que o R$ 4,00 deixa de ser cobrado. Mas isso não é verdade. O R$ 4,00 é só para você liberar. Então, o R$ 4,00 é fixo e sempre será cobrado. E já aqui a B a gente descarta, porque aqui ele considera que sempre vai ser cobrado apenas R$ 4,00. O que também não é verdade, porque a gente tem essa cobrança aqui. Sendo assim, a alternativa que representa exatamente o desenho que a gente fez é a alternativa A. Logo, a alternativa A é a alternativa correta. Então, é isso, pessoal. Essa é a resolução da questão 36 do Enseja de 2020, uma questão de funções de primeiro grau. Se você ficou com alguma dúvida ou que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários, que eu sempre respondo todo mundo. Também peço para você que se inscreva, ative as notificações e deixe seu like, porque assim eu posso continuar ajudando você. Então, clique aqui embaixo rapidinho, e você ajuda muita gente. Então, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram bons estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.